Rebola a bola O meu papo teve um desmaio porque o papo era papão E eu fiquei com um pato numa estaca Quando escuto papagaio, fiz dizer papapagão Rebola a bola, eu vou mostrar como é que é Um pato que rebolado da cabeça até o pé 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 Rebola a bola, prende a papar no botão Rebola a bola, morena, que eu te dou meu coração E eu não quis foi mais saber de ver um papo Que tipa por uma pipa na papada sem papo E é por isso que os meus olhos logo eu tapo Quando eu vejo um tipo-tipo papapá e um papapô E que se cubra o capeta de uma cava Que se atreve na garupa do capeta capataz Pra que ninguém possa ver um papo Que tipa por uma pipa Que tipa por uma pipa Pra sentar em paz Rebola a bola, eu vou mostrar como é que é Um pato que rebolado da cabeça até o pé 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 Rebola a bola, prende a papar no botão Rebola a bola, morena, que eu te dou meu coração Eu fui num papo, empapá, empapá dela Outro papo, empapá, puçado de uma pata de fubá Que papo, pipo, uma papo, papo amarela No papo, do papo, papo, quipapou lá no mapa E quando eu disse ao papo, pipo, pipo, papo Meu papo teve desmaiu porque o papo era papão E eu fiquei com um papo, não me saca Quando eu escuto papá que deve dizer papapagão E que se cubra o capeta de uma cava Que se atreve na garupa do capeta capataz Pra que ninguém possa ver um papo, pipo, pipo, papo Papo, pipo, papo, 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 sentar em paz E eu não quis, eu nem saber de ver um papo Que tipa por uma pipa na papada se papou E é por isso que os meus olhos jogam papo Quando eu vejo um tipo-tipo papapá e um papavão Salve para a menina Valeu, gente